E ficar por perto, pensar que é esperto, não sou gladiador E falar moderno, pensar que é terno, não seja confidou E ficar por perto, pensar que é esperto, não sou gladiador E falar moderno, pensar que é terno, não seja confidou Eu não sou sujeito, quero ser suspeito Não faço papel de morto